Sou Daniel Seidel, secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e nesse momento também contribuo na assessoria da Repam Brasil e nas pastorais sociais. Eu vejo que há esperança na ação da igreja, na sua inserção junto aos pobres, sempre que eles são escutados, são considerados sujeitos de direitos, em coisas bem concretas, seja no cotidiano da vida de famílias, em situação de rua, seja populações tradicionais, povos indígenas, quando vêem seu direito respeitado e ao mesmo tempo abraçados e sua voz amplificada pelos pastores, por lideranças leigas e religiosas da igreja. Eu vejo o Siné de Esperança quando vejo, sinceramente, a vida religiosa consagrada para buscar aquilo que é básico, a convivência fraterna nas suas comunidades de vida. Então, eu vejo a esperança brotar sempre que nós temos essa capacidade da escuta do outro, da compreensão do outro e mesmo reconhecendo a nossa diferença, a gente é capaz de dialogar e fazer um caminho juntos. Eu acho que é muito importante que nesses períodos de tanta dissidência, intolerância, nós sejamos esses sinais de acolhida, de diálogo e de reverberação dos sinais do reino que brotam em todo canto, numa relação que se constrói, num abraço que se dá, mas também numa luta concreta que se faça no Congresso Nacional em favor desses povos todos oprimidos e sofridos da América Latina e do mundo. Obrigado.